Todos sabem, eu apoiei desde o primeiro turno o nosso governador Eduardo Leite, enxergava nele e nesta aliança uma forma de fortalecimento do nosso partido, o que acabou acontecendo. O Eduardo Leite tem muita capacidade, é um jovem que fez um trabalho muito importante em Pelotas e pela forma de atuar, dizendo já desde o início que não será candidato à reeleição, isso já lhe dá autoridade, como aconteceu em relação à prorrogação do ICMS, de ter obtido da oposição os votos inteiros para conseguir aprovação dessa matéria. Então, isso é apenas a relevância do significado desta aliança que nós mantivemos. Os sete deputados estaduais, agora temos cinco deputados federais, o que é muito relevante, considerando que outros partidos não conseguiram o mesmo desempenho. Além disso, nós temos três secretarias estratégicas no governo do Estado e a liderança do governo. Eu acho que isso é, digamos, uma demonstração clara da liderança do nosso presidente Celso Bernardi e da posição estratégica do Progressistas no governo Eduardo Leite. Aqui em Brasília, minha missão, a partir de março, a partir de março, eu encerro o mandato. No final deste mês de janeiro, estamos em recesso no Congresso Nacional. Pretendo amanhã fazer uma visita ao escritório do Rio Grande do Sul, para ver as instalações, para ver a equipe que tem lá, para ver como podemos trabalhar para produzir cada vez mais. E a ordem e a orientação do governador, a mim, é que esta secretaria deixe de ser aquilo que era antigamente chamado de Embaixada do Rio Grande, mas uma secretaria que funcione para atender não só os interesses do Rio Grande do Sul, do Estado, mas também dos municípios. Isso é uma espécie de gabinete dos municípios em Brasília, por trabalho do governo do Estado. também atender as demandas da sociedade civil, das entidades empresariais, de todos os setores que tenham, digamos, legitimidade para representação. Então, aqui nós poderemos fazer interlocução e vamos fazer com o governo federal, ou seja, Poder Executivo, encaminhar as questões aos ministérios. Com o Poder Judiciário, agora mesmo estamos na demanda da liminar do ministro Marco Aurélio Mello sobre as parcelas devidas pelo Estado à União do acordo da dívida e também com o Congresso Nacional nas matérias que digam respeito ao interesse do nosso Estado, como, por exemplo, a Lei Candir. Então, veja que a pauta é extensa e é muito relevante e muito densa. E os municípios sabem, pelo trabalho que nós fizemos no nosso gabinete, que foi um gabinete voltado a atender as necessidades dos municípios. Nós conseguimos atender quase a totalidade dos municípios. Chegamos a cerca de 80% e mais 155 hospitais. Então, isso significa dizer que já temos uma experiência no atendimento a essas demandas e vamos continuar fazendo a partir de março de 2019.